Cê quer ver sangue, isso daqui não tem acreditadura Cê quer ver sangue, mano, dele vai sair gordura Aí, eu vou no sapatinho, camisa toda rasgada O corpo respirou e ficou assim Aí, meu mano, cê sabe que você é gordo Moleque no freestyle, acho que você tá morto Mano, tá careca, na moral, cê tá maluca Com essa careca parece uma bola de siluca Aí, meu mano, eu não posso te falar Parece até que vai jogar, tô a humilhar Meu mano, na moral, eu te dou um trato Eu jogo, se nunca com você, eu ainda te dou um gato Aí, meu mano, cê vai ver, cê tá ligado, mano Eu mantenho o meu talento, mantenho o meu talento Posso falar do seu grupo, se tá Mano, na moral, deixa eu te falar Eu sei que cê tá chegando a MC ruim Por isso que eu não vou chegar, pra lá não dar batalha sim Eu vou jogar você e sua aparência Que você é MC merda, não tem essência nem porra de inteligência Direito de resposta, aparenta e cinco segundos Salve o batalha do tanque, hein rapaziada Passaram a gente com a batalha Vem cá a mão Vem, 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 vem Aí, meu mano Aí, aí Mais uma vez cê deu papo de competência Normal você MC fraco chegar e atacar a minha aparência A minha roupa e o que eu tô vestindo Mas no freestyle eu continuo e vou mandar um free sorrindo Aí, parceiro, você tá no inferno Isso daqui é passageiro Eu honro a minha alma Que o pensamento é eterno Aí, meu mano Como eu quero falar de que a minha blusa tá rasgada? Eu faço nada improvisado A blusa tá rasgada que não proceder A blusa tá rasgada e ainda assim é mais completa que você Aí, meu mano Como que você quer chegar? Aqui nesse freestyle você aqui quer me gastar Aí, parceiro, você é fraco Falou da bola, disse nunca Você é viado e gosta de segurar no tanque? Aí, meu mano Vai se fuder Eu vou chegar aqui no freestyle agora Eu mando na minha R&P Aí, parceiro, não tem nada a ver Foda-se o que cê fala da minha roupa Quem paga minha roupa sou eu, não é você? Rema, rema, rema Cada um com seus problemas Mais 45 segundos Ai, meu lado Aí, mano Eu pensei em várias formas de te atacar Eu não vou te gastar Eu prefiro aqui a minha mente usar Sabe por que meu mano tranquilão Rap é ritmo e poesia Não é ritmo e gastação Aí, meu mano Eu chego aqui nessa visão O beat dentro da gada Mas eu fico tranquilão Fazendo freestyle bolado Que sempre sai da minha mente Que chega aqui bem quente Com alguma diferente Aí, meu mano Isso é flow Cê tá ligado, mano De sua rima sabe Não é apenas um show Aí, parceiro, agora Cê falou de Itagura Cê falou na minha vez Que ele só ia ver gordura Cês cabeçangue na aparência Se cortar a veia desse merda Só vão ver a incompetência Aí, meu mano Você faz a diferença Cê tá ligado Rap é minha vida E tudo é crença Aí, parceiro Mas se fuder Cê tá com a aparência dos outros Você não vai ter proceder Aí, parceiro Você nem é meu amigo Eu compro a roupa Quando cê pagar minha roupa Aí, tu vem falar comigo Aí, meu mano Agora, você não aguenta Vai se fuder pra lá Que você não me representa 45, 5 minutos de direito de risco Pode ser nesse velho, né Aí, aí É claro que eu não represento Porra Aí, aí É claro que eu não represento você Só rima é à toa Eu não represento merda Eu represento gente boa Aí, você vai ver moleque Você falou aí Que eu não represento rap Você falou Que eu acho que cê tá de meia Eu não compro suas roupas Claro, porra Eu não vou mudar roupa feia Aí, meu mano Cê é esquisito Vai ver o que nesse freestyle O seu fono é bonito Eu vi a sua música montanha E um blog cantando Vagabundo parece uma diarreia Aí, ele é cão Tá cagando na rima O freestyle, moleque Sabe que cê não tem disciplina Eu ataco o seu grupo Deixa eu te falar Que se foda Hip hop mal é pra chegar e atacar Você não tem fono Técnica e nem levar Por isso que sua rima nunca é multiplicada Nunca é multiplicada É questão de hormônio Multiplicada na luta Meu pai, eu vou na luta Eu me bolo aqui nessa batida Mas eu venho não moro na moral Eu vou acabar com a sua vida Eu vou acabar com a sua vida No instrumental Depois não adianta falar Que você é universal Bagulho doido Bagulho doido Amém, irmãos Amém Amém Rapaziada Considerações Bené Yang Yang Bené Aí Mão pra cima e barulho Que eu achou mais brava A rima do meu mano Yang Mão pra cima e barulho Yang Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho Que eu gostou mais da rima do meu mano Tá vendo, aí vocês queriam Olha pra aí Aí queria terceiro, tá ligado Conta Pra contar Não, conta que passou, né Ah, tá Rapaziada, Yang Para a próxima fase Sem resenha Sem resenha